O primeiro compromisso do governador Romeu Zema, em Patinga, foi acompanhar a vacinação contra a Covid. O governador ressaltou que a cidade é a mais avançada na região, com a aplicação da primeira dose em cerca de 120 mil adultos. Esta semana, a vacinação alcançou os moradores que têm de 32 anos acima. Estou muito satisfeito de estarmos assistindo uma redução muito expressiva no número de casos, no número de internações e também de óbitos aqui na região, que também é a realidade em praticamente todo o estado, que tem apresentado semanalmente índices melhores com relação ao período anterior. É proibido ter vacina em estoque aqui no município de Patinga. A vacina chegou do governo do estado, já temos que enviá-las direto para o braço do cidadão. E é por isso que nós estamos avançando cada dia mais no nosso processo de imunização aqui na cidade de Patinga. Lembrando que, possivelmente, ainda hoje, após fazer todo o cálculo e ter todo o feedback da vacinação de hoje no drive-thru e também nas unidades de saúde, dependendo da situação, podemos anunciar ainda hoje uma nova faixa etária de vacinação aqui no nosso município. Com a queda dos índices da Covid, várias atividades estão sendo retomadas no estado. Em Patinga, um decreto permite a presença de público no Ipatingão. E o programa Minas Consciente também liberou os torcedores nas regiões que estão na onda verde. O prefeito de Patinga e o governador comentaram o assunto. Esses eventos esportivos, como você menciona, serão permitidos desde que atendendo os protocolos. E lembrando que aí, cada prefeito tem poder de estar ajustando as suas decisões àqueles pontos que ele achar mais pertinentes. Se tiver algum outro clube de futebol no estado de Minas Gerais ou no Brasil que queira participar de um jogo no estádio Ipatingão com o público, o município de Ipatinga, o estádio Ipatingão, nós estamos de portas abertas para receber qualquer clube de futebol do Brasil. Depois da saúde, a segunda pauta do governador Romeu Zema, aqui em Ipatinga, foi a economia. Ele apresentou um programa que vai diminuir a burocracia e os custos para a abertura de novos empreendimentos e, com isso, gerar mais emprego e renda. É o programa Minas Livre para Crescer, que foi apresentado aos prefeitos da região. Os gestores de Ipatinga, Timóteo e Jaguaraçu assinaram os decretos de liberdade econômica que garantem a adesão ao programa. Esse decreto possibilita que o empreendedor tenha mais agilidade, enfrente menos obstáculos junto ao setor público municipal. O estadual nós já tínhamos feito, porque o Brasil precisa, mais do que tudo, de criar empregos. O maior problema que nós temos, tirando a pandemia, é a questão das pessoas hoje terem uma dificuldade muito grande e de terem uma renda digna, de terem condição, inclusive, de colocar alimentos adequadamente na mesa das suas casas. Nesses 30 meses de governo, nós já trouxemos para Minas Gerais R$ 129 bilhões em investimentos privados. Prefeito de comparação, o último governo, em quatro anos, trouxe 26. Trouxemos recentemente grandes empresas, como a Heineken, a Ambev, Mercado Livre, a Amazon. Mas queremos muito mais, porque o que nós trouxemos ainda não é suficiente para que a gente cumpra a meta de dar um emprego para todo mineiro que quiser trabalhar. Aquele empresário que for abrir a sua empresa a partir desse momento, se ela se encaixar naquilo que nós estamos determinando nesse decreto, não vai mais precisar nem dos seus alvarás. Tem o CNPJ, já abre a empresa e toca para funcionar. O prefeito de Santana do Paraíso, que é presidente da Assembleia Metropolitana do Vale do Aço, destacou a importância da visita do governador. A região do Vale do Aço, que sempre foi protagonista no crescimento de Minas Gerais, nos últimos anos sofreu um considerável encolhimento. Se a gente olhar o mapa de atração de investimentos e de geração de emprego e renda, hoje a nossa região, a região do Rio Doce, é a menor atratividade. Então nós precisamos contar muito com o governador para investir em projetos estruturais e estruturantes, para que a nossa região volte a crescer, a se tornar mais competitiva, a trazer novas empresas e gerar emprego e renda para a nossa população. E por esse motivo, em especial, tratamos de três pontos. A expansão do nosso terminal aeroportuário, a duplicação da BR-381 e a ligação da 458 com a 381, uma estrada que passa pela região do aeroporto e que vai criar um modal na nossa região, na região do Vale do Rio Doce, muito importante, que é um modal em que, num raio de cinco quilômetros, você tem ferrovia, você tem duas BRs e você tem um gasoduto. Além de 750 hectares de terra, para Minas poder atrair empresas.